Fala, galera! Bom dia! Se você acabou de chegar no vídeo, já escreve nos comentários Cheguei! Cheguei! Quanta massinha, Marcos! Nossa, que legal esse! Galera, a gente vai abrir a nossa churrasqueira Play Doh Vai dar pra gente fazer hambúrguer, tomate, queijo derretido, alface e muita coisa legal, né, Marcos? Que isso? Nossa, um hambúrguer? Só que esse daqui não é de massinha, ele é duro Muito duro O Marcos já está tirando todas as massinhas aqui da nossa caixa Cuidado, Marcos! Aaaaaaah! Mamabie! Uaaaaaau! Muita massinha! Mais massinha, Marcos! Só que essa é pequena, é diferente da nossa, ó A nossa é grande e essa é muito pequena Eu tô pequena Olha que legal, galera! Veio com vários moldes pra gente fazer o hambúrguer, o alface, preparar o queijo Tem cortador, tem essa grelha aqui também, ó, pra gente colocar a massinha A massinha sai aqui pelo outro lado E aqui a gente vai fazer cebola, vai fazer cogumelo, vai fazer tomate, vai fazer o pão Nossa, e esse manual, Marcos? Vai lendo pra prender Vamos ver como funciona isso? Ó, eu acho que aqui a gente tem que colocar a massinha, aí empurra e ela sai por aqui Esse aqui Esse é pra encaixar aqui, ó E aqui? Essa é a grelha, a gente tem que encaixar aqui agora e ver como funciona Porque eu não sei como funciona Eu acho que deve ser essa peça aqui, ó, que a gente encaixa aqui Coloca aqui Ó, Marcos, aqui no manual tá falando que essa peça vai aqui E essa peça amarela, ela tem que ir na parte de cima Então tem que ser aqui Ih! Ah, que tá faltando outra peça, ó, tá faltando essa Tá faltando essa aqui que a gente tem que colocar aqui, Marcos Primeiro vai essa, ó, essa vai aqui Agora essa vai aqui E agora essa vai aqui Agora sim Ah, não é assim, é o contrário, Marcos Por isso que eu não tô conseguindo, ó, é assim Encaixa um aqui, outro aqui E agora sim Agora sim Agora ele fechou, ó, que legal Vira tipo uma sanduicheira E é aqui que a gente vai fazer, ó, nosso pão e nosso hambúrguer Ó quanto molde Ó, papai Pai, papai E esse daqui é pra colocar salsicha Esse aqui é pra fazer o molde do queijo e do pão E esse daqui parece que é um saleiro, ó Coloca a massinha dentro e empurra Ó, por isso aqui E aqui veio outro, olha, Marcos Parece uma injeção de massinha Coloca a massinha aqui e empurra E a massinha sai por aqui, ó Sai, ó, papai, esse aqui E esse e coloca Esse a gente vai colocar aqui na nossa máquina Pra fazer o molde de estrelas E vai sair estrela pequena, ó E olha o que veio também, Marcos, que você gosta Tesoura Tesoura Ó, papai, papai Ó, papai Ó, Marcos, veio uma espátula também pra pegar o hambúrguer Ó E aqui Não, pra não queimar a mão, Marcos Ai, gente Sabe o que veio também pra gente cortar o queijo? Queijo do hambúrguer Uma faca Papai Papão Cá E aqui Agora come Alá, 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 alá Alá, alá, alá Já coloca esse hambúrguer, Marcos Pra fazer o teste Papai E aqui Vai sair com o pão Vamos começar fazendo o nosso pão de hambúrguer agora E pra isso a gente vai usar a massinha laranja Pronto, já coloquei a massinha laranja Agora só precisa fazer o molde e apertar Você me ajuda, Marcos? Aperta bem Aperta muito Muito forte Muito bem Uou Hambúrguer com pão Hambúrguer com pão Ele ficou um pouco amassado Acho que tem que apertar mais, hein? Vamos colocar ele de novo? Tem que apertar bem Eu esqueci de apertar, ó Aperta 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 Agora tá pegando o molde Aperta Aperta Agora fecha de novo Bem forte Já Pode abrir agora Vamos ver se tá pronto Uou Agora ele ficou bonito, hein? Vamos tirar o nosso pão daqui Vamos deixar ele aqui separado Agora a gente precisa fazer a outra metade, Marcos Aperta 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 de novo bem forte Já Ah, tá pronto Tá pronto Tá pronto Esse ficou bonito, hein? Uou A gente já tem as duas metades de pão Agora a gente precisa fazer o que, Marcos? Vamos fazer o hambúrguer ou o queijo? O queijo Vamos fazer o queijo primeiro? Sim Pra fazer o queijo a gente vai usar o molde que tá com o Maikito Que é esse daqui Você me empresta, Marcos? Papai Ah, tá aqui É esse Agora a gente tem que pegar a massinha amarela Colocar no molde E apertar bastante Igual a gente fez com o pão de hambúrguer agora Só que tem que fazer com o queijo, ó Aperta 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 Forte Vamos ver se ficou bom Uou Perfeito Agora que a gente já tá com o pão e o queijo pronto A gente vai fazer o tomate E pro tomate a gente vai usar esse molde, ó, Marcos Ah, papai Ah, esse é tomate Esse também é tomate? Sim Olha, esse daqui é tomate, alface, cebola e champignon 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 Olha esse tomate que perfeito Ah, tomate Alface 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 Agora falta o principal, o nosso hambúrguer Nosso hambúrguer E pra fazer o hambúrguer a gente vai usar esse super molde A gente vai colocar a nossa massinha marrom aqui Aperta bem Aperta 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 E agora tem que fechar a grelha de novo, Marcos Me ajuda Aperta forte Já Já Ah, tá pronto Tá pronto Ele ficou colado Agora tem que tirar Com cuidado E pra finalizar e ficar legal A gente vai colocar umas bolinhas no nosso pão Pra ele ficar muito perfeito Ele precisa de gergelim, né? Pra ficar perfeito Agora que tá tudo pronto, você me ajuda a montar, Marcos? A gente pega esse daqui, vira Primeiro vai o hambúrguer Ou melhor, o queijo Vamos colocar o queijo primeiro Me ajuda colocando o queijo, Marcos Muito bem Agora eu vou colocar o hambúrguer Agora o alface Coloca o tomate, Marcos Agora o pão pra finalizar Muito bem Nossa, esse hambúrguer ficou muito grande, galera Olha isso, muito grande Olha o tamanho desse hambúrguer Se você chegou até aqui, escreve nos comentários Hambúrguer de massinha style Búrguer, dá-lí Vão, como você já está, búrguer Oi, tá pronto Um hambúrguer colorido Um hambúrguer colorido Um hambúrguer colorido hambúrguer pra testar mas se você quiser eita caiu tudo mas se você quiser que a gente faça mais vídeos mostrando tudo que a máquina pode fazer pode fazer hot dog pode fazer cebola pode fazer champignon deixa aí nos comentários pra gente ficar sabendo escreve quero mais massinha se você chegou até aqui escreve nos comentários play do style pra gente ficar sabendo play do style aki 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 tace aqui aca 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 A CIDADE NO BRASIL